Deixa eu ver se aparece também. Apareceu aqui, que você começou a gravar. Que eu tô gravando, né? Mas aqui eu tô transmitindo. Parou de transmitir de novo, gente. Eu vou morrer do coração. Imagina, olha só. A gente já tá lá. É, não. A gente tá no Insta, mas eu quero muito transmitir a gente no Face, porque todo o público meu e da Oli é Facebookando, né? É Facebookando, né? É verdade. A gente fez, gente. Aquela treta de sempre. É uma treta basic wear. Tá de mal comigo, porque isso deu certo. Deu super certo. E aí, há uns três dias, tá dando errado. Só pra me sacanear. Eu acho que ele tá fazendo isso. Então, eu compartilho e ele fica me sacaneando. Hoje que eu tenho tantos convidados impressionantes. Internacionais, inclusive. Esse seu cabelo é tão espetáculo. Gente, vocês lembram da Olivia? Quem aqui acompanha o Troca-Troca? Vou tentar ir pro outro lado aqui, ver se ele agora vai. O que é que você faz contra mim? Rapaz, muitas coisas relacionadas ao que você faz ou relacionadas à minha vida no momento? Pode ser tudo o que você quiser falar. Tá interessante você. Eu sou atriz. Eu sou atriz. Eu era uma atriz no Brasil. E aí, eu vim pra cá. E eu tinha também um canal no YouTube. Eu acabei parando com o canal. É uma história enorme. Mas, basicamente, assim, o meu computador e meu celular piparam na mesma semana. Eu rompi o ligamento do tornozelo também na mesma semana. E eu tava morrendo sozinha. Então, tudo que... Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar agora? Aí, então, fui morar com os meus pais de novo. No meio disso, o meu celular se resolveu. O meu computador consertou. Mas, eu achei melhor dar um tempo do YouTube e de vídeos. Aí, eu fui me dedicar mais à atuação. E, no meio disso, eu acabei vindo pra Los Angeles pra fazer um curso de seis semanas. Inicialmente. Que legal. E eu acabei me apaixonando muito pelo método de ensino deles aqui. Eu nunca me senti tão livre como artista e como atriz. E aqui, as pessoas são muito abertas também. Então, eu, tipo... Fazendo Couchsurfing, eu conheci uma menina que tem uma banda que é menor, assim. E menos conhecida. E ela tá trocando e-mail há um ano com o... Como que é o nome do cantor do Radiohead? É... O... É, o Toy Yorker? Isso! Ela trocando ideia com ele há um ano. E, tipo... E aí, eventualmente, ela conseguiu chamar ele pra vir fazer um show junto com ela num dos dias que ele tava livre. Tipo, aqui as coisas... Todo mundo é desse jeito. Tipo, você virar e mandar mensagem pra um diretor ou uma diretora ou uma atriz ou, sei lá, uma cantora e falar... Cara, eu tô trabalhando nisso. Oh, eu acabei de chegar aqui e queria muito tempo tomar um café pra ter uma ideia. E as pessoas vão. Que legal. É... E aí, eu virei e falei assim... Fiquei amiga do... Do diretor de arte do Bohemian Rhapsody. Eu conheci os caras que fizeram a trilha sonora da Cinderela. Tipo... Na rua! E acabei ficando amiga deles também. Aí, tô trabalhando num projeto pessoal. Tipo, bem que tudo foi acontecendo. E eu tô... Tô muito feliz aqui. Só que a gente tá sem aulas agora. Gente, távamos aqui atualizando as novidades com a Olivia, porque faz tempo que a gente não via a Olivia. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui no Insta pra vocês verem ela bem. Fazia tempo que a gente não via a Olivia. Olivia, pra quem não sabe, criou o Troca Troca Comigo, que é esse programinha da gente conversar. A gente entrava ao vivo todo domingo, há uns três anos atrás, a gente fazia isso. E agora ela tá morando em Los Angeles, como ela estava contando pra gente. E hoje eu também tô recebendo o Tel, que é um grande amigo e também é especialista em planejamento de marcas. Nesse mundo, né? Nesse momento, eu acho que ele tem muita coisa bacana pra compartilhar. Por isso eu chamei ele e a Olivia por dia. E aí nós estamos todo mundo aqui nessa grande festa. Deixa eu dar boa noite pra Glória Ferraz. A Regina, a Eleusa, boa noite, gente bonita, boa noite. A Mali. Boa noite, gente. Ei! Aonde as pessoas são muito abertas? Los Angeles, ela tá em Los Angeles, ela tá falando de lá. É de Estados Unidos. Boa noite. Saudações, coronavisestres. Coronavisestres. Tem umas saudações. Corona com medo de todo mundo. E aqui no Insta tem mais uma galera já. Eu tô vendo os dois, né? No Insta a gente tem a Flávia, tem a Bebe, tem a Blachene, eu sei que eu tô aceitando seu nome hoje. A Mônica, Maria Conceição. Então, boa noite. Eu tava te esperando. Ah, que puta! Gente, Dani Juco tá aqui. Esse assunto que vai gostar, hein, Dani? Enfim, uma galera. Podem pensar nas perguntas. Quem quiser... Esse Péu é um gato. O que que é, gente? Olha! É que aqui no Insta vocês não veem a qualidade de imagem que está na minha página do Facebook. Quem quiser ver ele com mais qualidade e acompanhar ali vai ver que ele é mais gato. Não, nós estamos três gato demais, né? Desculpa, Tô me enganando. Tão, tão. O seu cabelo tá lindo também. Vou te contar, dona Tênis. Eu ia receber vocês. Então, como o Téo trabalha com comunicação de marcas e com planejamento, qualquer pergunta que vocês tiverem nesse sentido, vocês podem pensar e começar a mandar pra gente. A Denise tá falando que é a cidade do cinema, Los Angeles. Todo mundo tá dando boa noite. E eu sempre dou boa noite, né? Lindo! Só gente bonita! Boa noite! Téo, você tem que vir sempre! E tem a Olivia também, que o povo não consegue nem precisar pensando o que a gente tá falando. Só estão a desmirando. Sheili, quantos viewers a gente tem que conseguir pra tirar a camisa? Ah! Aqui é por qualidade, não é quantidade. Então, se alguém pedir com muito carinho, assim, a gente tira a camisa. Tá tudo bem. Uma pessoa bem prolíquita, bem boa também, bem... Vamos! Bom, você já tá... Opa, agora você deu uma arrumada ali que eu senti o que eu... Começou, por exemplo. Já começou. Téo, conta sobre você, que eu não sei essa história. Então, me conte. Vai lá, conta um pouco de você, então, Téo. Se você não souber contar, você pode preparar uma dança também, eu aceito. A gente vai... Batei o... Assim, toda evolução possível pode sair de mim pra contar essa história. Eu tô em São Paulo há 13 anos, eu sou resistente, na verdade. Eu vim pra cá bem novinho, com 21, eu acho. Eu tô com 33, agora faz bastante tempo. E eu sou publicitário, eu sou professor de arte, mas sempre trabalhei com tecnologia e com inovação. Mas eu tive sorte de entrar no mercado de jogos lá no início da minha carreira, o que meio que me colocou um pouquinho na frente do mercado de comunicação tradicional. Porque jogos, há 12 anos atrás, eram toda a teoria que a gente tinha sobre... Que ajudava a gente a entender o mundo digital. Então, eu tava, há 12 anos atrás, criando experiências de comunicação pra computadoras. Hoje, isso é rede social, mas há 12 anos atrás não existiam redes sociais. Então, eu acabei entrando pra inovação. Então, cuidei de várias redes sociais aqui no Brasil, projetos de nacionalização de redes. Fui consultor nacional do Tumblr aqui no Brasil. Cheguei a fazer projetos em parceria com várias redes. Fiz o setup, né? Eu organizei as áreas de redes sociais, de comunicação digital de grandes agências. Trabalhei com Pão de Açúcar, Livre de Cultura, HP, Intel, Sky, Nivea, Bancos. Eu meio que fiz de tudo um pouco no mundo da comunicação. Acabei me enveredando, indo pro lado de uma especialização em comportamento. Especificamente, comportamento ligado às transformações comportamentais da última década que a gente viveu, né? Por que que a gente tá nesse momento agora, vivendo isso? E o que significa tudo o que a gente tá vivendo? É mais ou menos por aí. E aí, eu ajudo marcas a se comunicar no nível de expectativa 2020, né? Em 2020, todo mundo é um grande comunicador. Todo mundo tem várias audiências. E eu preciso ajudar as marcas a entender com quem a gente quer conversar e o que a gente quer falar, no lugar de só ser ouvido. Claro, claro. Já vou fazer uma pergunta aqui. O Jairo Pianek está perguntando o que é a comunicação de marca. E eu já vou emendar numa pergunta da Sal, não é do Face, não é do Insta, que fala que é como fazer uma comunicação que não soe como oportunista nesse momento? Bom, eu acho que a definição de uma boa comunicação, ela destrava a resposta do como não ser oportunista. Comunicação, ela é esse ato generoso de falar e ouvir. A gente precisa se expressar, dizer o que a gente gostaria, perceber o que o outro tira disso, ouvi-lo e depois retornar. Se a gente somente fala e não ouve, isso não é comunicação, né? Isso é milhares de outras palavras. Broadcasting, né? Televisão faz isso. Fala, 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 fala e não ouve as pessoas. Comunicação de verdade é aquela que a gente se escuta, que a gente se entende. Então, eu acho que essa definição abre uma ótima prerrogativa para a gente entender como não ser uma marca comunicando errado agora. Esse é o pior e talvez mais importante momento para comunicar. Pior por quê? Porque não é hora de falar, talvez seja hora de fazer, né? As marcas falam tanto o tempo inteiro, defendem seus valores, dizem com quem se preocupam. Essa é a hora das marcas agirem, né? A gente tem um monte de gente vulnerável, um monte de gente precisando. E isso é uma boa comunicação. Quando você faz as pessoas sentirem, né? O que tua marca se preocupa, o que é que ela quer. Eu acho que as marcas que ficam buzinando no nosso ouvido, né? Que se preocupam com você, se preocupam com você, mas que na hora que a gente está preocupado e que a gente está vulnerável, elas somem. Essas não são marcas que a gente deveria estar se relacionando, né? É como um relacionamento abusivo, qualquer um da vida da gente. Tem gente que promete, promete, promete. Na hora que a gente precisa, some. Se alguém tiver sumido da sua vida, mas na hora que é muito conveniente para ela, ela aparece. Bom, isso também é péssimo. Não é uma hora das marcas comunicarem, é uma hora das marcas fazerem, né? E eu acho que tem tanto exemplos muito bons quanto muito ruins de comunicação acontecendo nesse momento. Eu acho que a pandemia, ela botou esteroides assim em tudo. Eu acho que está muito fácil de ver o que é uma boa comunicação do que é uma comunicação de oportunidade. Ah, então você vai ter que dar exemplo. Você vai ter que dar exemplo. Vamos ver se a gente... Gente! Sim, era o que eu ia falar porque eu também não estou no Brasil, então eu não sei o que está rolando nesse universo aí com relação a marcas e como está todo mundo lidando com isso. E eu queria, enfim, uma marca que fez alguma coisa legal e uma marca que fez algo que não rolou. Vamos perguntar aqui para a nossa audiência, tanto no Face quanto no Insta, você que está muito acompanhando, o que é que você viu que você gostou e o que é que você viu que você não gostou. Então, coloquem para a gente exemplos de marcas que estão se comunicando de um jeito que vocês acharam bacana e um jeito que vocês não acharam bacana. Eu mesma vou dar um exemplo. Eu atendo muito Santander. É um cliente que eu dou aula lá dentro. O Theo também dá aula lá junto comigo. A gente dá aula de comunicação para os líderes, não para a área de comunicação. Mas eu vi uma campanha que eles estão fazendo agora. Eles fizeram várias ações de facilitar empréstimo, de minimizar juros e tal. Mas eu achei um ganho porque eles pegaram, ao invés de pegar atores para os filmes, eles pegaram os próprios diretores das áreas do banco, que são as pessoas que são os nossos alunos. E eles falam coisa na frase que é assim. Então, e eles falam sérios, eles não estão sorrindo, eles não estão fingindo que a vida está maravilhosa. Eles estão no tom do momento, assim, não é uma coisa ilusória. Eles estão sérios falando. E tem uma coisa no texto que eu achei muito boa. Eles falam assim, olha, a gente pode acertar e a gente pode errar, mas parado a gente não vai ficar. Então, eles já colocaram uma vulnerabilidade dentro do texto, do tipo, a gente está fazendo as coisas o mais rápido possível, pode ser que a gente não vá acertar nessa ação. E eu achei esses textos primorosos, assim. Achei uma campanha, não é porque são meus clientes, eu não cuido de campanha lá, gente. Mas eu achei muito bem feito. Até elogiei os que eu conheço, assim, porque eu fiquei impressionada. Com tudo sério, não era nada tipo assim, ai, estamos vendendo uma coisa incrível, sabe? Diferente de outros bancos que eu vi que falaram assim, tudo isso vai passar, vai voltar a ser o que era antes. Que eu não acredito nisso, né? E ali eles deixam claro, a gente não sabe o que vai acontecer, nós estamos tentando fazer algo. E pra mim esse discurso é muito coerente com o momento atual. O pessoal já está botando exemplos aqui. Gostei do movimento das marcas se comprometendo a não demitir nesse momento de diminuição das atividades. Achei ruim o posicionamento da Madeiro. E gostei da Oriba doando máscaras por peça. Ih, deixa eu ver se tem mais algum. Achei os bancos oportunistas, mas não falou de uma campanha específica. Se vocês quiserem botar um exemplo específico, Everton, fica mais legal pra gente discutir aqui. O que você achou da Oriba? Eu conheço o exemplo do Madeiro e dos bancos, por exemplo. O Madeiro eu achei um ótimo exemplo do que não fazer, né? Inclusive, nós já estamos vivendo um momento de muito caos e excesso de informação e contradição, né? Uma hora o remédio é bom, uma hora o remédio é ruim, uma hora pode, uma hora não. Porque tá todo mundo aprendendo. E o que o Madeiro fez de trazer na voz de um ser de diretores uma comunicação direta e essa comunicação não ser a comunicação oficial da marca, acho que não foi somente o Madeiro, né? Que o presidente fez, o diretor, ele fez uma comunicação que não era, minimizando os impactos na população disso. Acho que, se não me engano, o Girafas também teve algo nesse sentido, em que um dos diretores soltou um comentário e deixou todos os funcionários inseguros. E depois o presidente veio que vir, desfalar o que o diretor tinha dito. Então, esse momento de falta de coesão de comunicação, ele é péssimo pra marca, porque ele mostra, ele abre pras pessoas a fragilidade interna, né? Não tem que todo mundo achar a mesma coisa dentro da empresa, mas na hora de dar um comunicado oficial, de fato, tem que ter uma única voz, esse coeso pra todo mundo entender. No caso do Santander, eu concordo, 10.000% são pessoas que eu e a gente conhece, né? E toda vez que vi um deles na televisão, eu tirava foto e mandava mensagem também elogiando, porque eram pessoas vulneráveis falando do que podem fazer nesse minuto. Mas eu também tenho um exemplo de algo que não foi bom dentro de banco, né? Sem querer dar uma intelectualizada, mas tem esse livro da Naomi Klein, chamado Doutrina de Choque, que ela estudou o impacto das políticas públicas em Nova Orleans, depois do furacão Katrina. E ela criou essa teoria, né? Que é muito bem recebida hoje, chamada Política de Choque, Doutrina de Choque, que quando a gente tá desorientado, quando a gente passa por um problema social muito grande, e a prioridade da gente não é estar olhando necessariamente pra marcas, porque a gente tá com a vida ameaçada, por exemplo, né? Quando você perde tudo dentro de um furacão, ou quando a gente tá no meio de uma pandemia, várias políticas e várias decisões elas vêm pra favorecer quem não precisa de mais apoio. Por exemplo, quando a gente fala hoje de 600 reais sendo liberados pra cada trabalhador e a demora que foi acontecer isso, mas a rapidez com que o ministro da Economia liberou dinheiro pra crédito em grandes bancos. Então, olha, os grandes bancos ganharam rapidamente dinheiro pra dar crédito pras pessoas e houve essa coalizão de bancos, né? Tem comunicação, tem todas as marcas de banco aparecendo pra dizer que eles estão lá do teu lado, mas a gente não sabe o que é nesse tal lado do lado. Acho que o Santander conseguiu explicar o que é pra ela estar do lado. fazendo as coisas o mais rápido possível, tentando, talvez, até erre, mas parada não vai ficar nesse momento. E, em comparação com os outros bancos, a gente vê muito mais melindre, comunicações muito mais duras e rígidas. E é super estranho, né? Porque o dinheiro que deveria vir do Estado e, de fato, chegar no brasileiro é mediado por uma série de bancos que, no final do dia, eles estão ganhando com juros, né? Então, eles lucram com a pandemia, eles lucram com tudo isso que está acontecendo. E isso é um mau exemplo de comunicação, porque eles poderiam diminuir esse ruído social e fazer algo positivo pras pessoas, em vez de aumentar a dúvida e a desorientação nesse momento. Eu vi um podcast onde uma colega nossa do podcast Vieses Femininos entrevistou a Alexandra Lohas, que foi consulesa da França, no Brasil, e hoje é uma ativista do movimento negro, principalmente, e de minorias. E ela deu um exemplo, ela participa de vários grupos de pessoas muito bem posicionadas socialmente aqui, né? Pelo histórico dela. E ela disse que participa de um grupo e ela achou um absurdo, assim, eles fizeram uma super campanha para arrecadar ovos de páscoa para doar em hospitais de crianças com câncer. Nesse momento. Aí ela falou assim, gente, ela falou, eu não comentei nada no grupo, mas eles conseguiram, assim, milhões, todo mundo encomendando ovos, digamos. Falou, a pior coisa que pegar uma criança com câncer é açúcar. E, será que é isso que se precisa? Então, assim, existe, às vezes, uma boa vontade, uma falta de entendimento do que fazer, uma falta de noção, que talvez seja isso que você falou, Théo, de escutar antes de falar. Mas tem duas coisas que você falou, né? É sobre escutar, não só escutar as pessoas, mas sobre o que está acontecendo no mundo. Escutar o momento no mundo. Exato. Isso muda tudo. Todas as campanhas que eu tenho, né? E eu tenho várias campanhas, nesse momento, paralisadas, né? Imagina, eu tenho cerca de 15 clientes, pelo menos 12 pararam. Por que pararam? Porque o contexto de tudo que a gente planejou, pensou, ia fazer, não existe mais. O mundo que a gente envisionou pra esse ano, ele não é o mundo que a gente tá, de fato, lidando com eles. O que se faz nesse momento? Eu tenho um cliente que pegou a grana da campanha dele e decidiu investir em educação pra cientistas. A Fazenda Futuro pegou toda a grana que ela ia colocar na sua comunicação da sua campanha de uma linguiça plant-based, que a marca lançou semana passada, e ela criou um fundo pra ajudar estudantes e cientistas, que é o melhor que ela pode fazer pelo mundo nesse momento, né? Então, tem horas que você tem que parar de gastar dinheiro com bobagem, porque bobagem não vai salvar a gente. E vai salvar da gente a educação, ciência, material, apoio, cidadania, acesso a material básico. Então, tem muitas marcas que ainda estão em pura negação de que o mundo mudou. Elas acham que vai passar e que a gente volta ao plano que ela montou. Sim, a Oli pode até dar um exemplo de como estão as coisas aí, mas, às vezes, eu assisto o Jornal Nacional, que tá muito bom, por sinal, a cobertura da mídia convencional é a melhor cobertura sobre o coronavírus. Não vejam a internet. A internet é uma terra de ninguém, cheia de pessoas. É verdade. Eu tenho assistido todo dia o Jornal Nacional. Às vezes, você... Só que aí chega na propaganda e vem uma... Chega, assim, no intervalo do jornal e vem uma propaganda de carro. Carro, não sei como. Compre agora. Porque eu não sei o quê. É absurdo nesse momento quando a gente tá dentro de casa. O povo fala. É um absurdo, mas, tecnicamente, esses espaços de mídia estavam comprados há muito tempo. Então, ele vai pagar se ele veicular ou se ele não veicular, entendeu? Ali, a gente tá vendo... Porque fica absurdo. Fica um negócio... Fica totalmente tópico. É, só pra te explicar que essa é uma grande decisão que comunicadores têm que tomar em momentos como esse. A gente gasta mais dinheiro e não lança o que fez. Olha o tamanho do que tá fazendo, né? Não só a gente não lança, como a gente gasta mais dinheiro pra produzir alguma outra coisa agora. Ou não, a gente mete o doido e entra com o que a gente já tem. Tem muita marca metendo o doido. Muita marca metendo o doido. E é muito fácil ver porque ela descola da realidade na hora. Descola. E não quer dizer que não dá pra você vender o seu produto. Por exemplo, eu tenho uma amigona jornalista, já trabalhou comigo um monte, e eu vi ela numa propaganda de um desodorante outro dia. E é ela na casa dela. Dá pra ver que ela gravou, como a gente tá gravando aqui num programa dela, e ela... São várias cenas, porque ela faz uns vídeos como eu pra internet, e são cenas dela e ela fala Ah, é ótimo, eu gosto desse desodorante. E aí, tudo bem, porque você vê que é uma pessoa em casa, na quarentena, gravando com a câmera dela, ela não tem uma... Faz todo sentido. E é uma propaganda. É uma propaganda como qualquer outra, só que ela é real pro tempo da atualidade. Então, não é que não precisa fazer mais propaganda do produto. É só que você vai comprar um desodorante. Ou fazendo, né? Como que tá aí, Olivia? Você sente... Você vê televisão ou você vê propagandas? Como que é isso aí na sua vida? Aí em Los Angeles? Eu não tenho visto muita televisão, mas aqui era o que eu tava falando pra você mais cedo, tipo, da gente ver vários extremos nas pessoas na rua, inclusive no lugar que eu trabalho. Eu tô trabalhando num café, e o dono do café não queria, até a semana passada, ele não queria que a gente usasse máscara lá, tipo, pra dar café pras pessoas. O que eu também acho, assim, só uma pausa aqui antes de eu continuar, porque eu acho muito louco que as pessoas precisem de café e donuts tanto assim. Tipo, sempre, sabe? O produto tá acontecendo do lado de fora, mas as pessoas precisam do café delas. Então, e tudo bem, eu tô ganhando pra isso, tá ótimo, tô reclamando, mas eu acho muito louco. Mas, enfim, até a semana passada, ele... Aliás, não, acho que até o meio dessa semana, ele não queria que a gente usasse máscara pra conversar com as pessoas. E, tipo, e tava todo mundo falando, mano, mas, assim, tem o governador que tá falando que é pra todo mundo começar a usar pra tudo agora, não pode ficar sem. E ele... E a desculpa dele era que a gente assustar os clientes que a gente fizesse isso, porque eles iam ver o quanto é séria a situação. Mas é pra todo mundo... É pra ser assim, não é... Tipo, é muito absurdo. E aí, no final, todo mundo conversou com ele e ele meio que entendeu, assim, ficar amarrada, comprou máscaras pra todos, mas, assim, nesse nível. Tipo, isso falando sobre marcas, mas com relação a, tipo, como pessoas estão lidando com isso, era meio que eu tava falando pra Sheily mais cedo. tipo, a gente vê tanto pessoas sendo extremamente solidárias, então, foi muito engraçado, porque no mesmo dia eu peguei dois ônibus e aí, num dos ônibus, tinha uma... Teve uma senhorinha chinesa que entrou, isso era noite, assim, tava chovendo e ela entrou e ela sentou do lado de um morador de rua, abriu a bolsa dela e começou a tirar água, álcool em gel, ensinou pra ele como passar álcool em gel com o inglês muito cheio de saque, tirou, juro por Deus, ela tirou, tipo, um pedaço de frango, assim, tipo, um chicken wing de Deus da bolsa dela, deu pra ele também, tipo, e aí ela virou e terminou todo o frango e eu sinto muito por você ter que dormir fora essa noite com tudo isso que tá acontecendo. E aí, ele agradeceu, no próximo ponto chegou aí ela saiu. Aí, num outro ônibus, na mesma noite, o motorista parou o ônibus, porque tinha uma mulher sucindo, ele chamou uma ambulância para sair, então, tipo, tem gente te expulsando e, tipo, e querendo, sei lá, e pirando, assim, dentro da cabeça, querendo você longe, tendo racista com um asiático, mas também tem pessoas que estão extremamente solidárias e querem tentar fazer a parte delas, a gente vê muito, tipo, a gente lidava com amizades de um jeito diferente e agora parece que tudo, tipo, vai sendo construído de um jeito mais calmo. Eu tenho muitas amigas aqui que, tipo, viajando mais um pouco ainda, tipo, que usavam Tinder e vários outros aplicativos de relacionamento e agora todos os encontros estão sendo por Zoom. Então, é, tipo, é um jeito mais leve e mais devagar de fazer as coisas. Não precisa, sair, vou trepar, conhecer, não sei o quê. Então, tá todo mundo entendendo que tem que fazer as coisas com mais calma e, sei lá, até mesmo dentro do meio da arte. Tá rolando um movimento muito legal de pessoas se gravarem, tipo, todo mundo tenta e faz um roteiro junto por Zoom e aí você vai se gravando e aí, sei lá, se é com a mesma câmera que vai ser enviada pra cada casa, enfim, mas que no final das contas todo mundo junta tudo e faz uma história. Então, tipo, a gente tá meio tentando fazer as coisas de um jeito diferente. Eu comecei muito de brincadeira a fazer uma música. Eu pedi pra vários amigos meus me mandarem sons ou tocando um instrumento ou cantarolando ou fazendo alguma coisa pra eu juntar e fazer uma música por sédio e no final das contas acabou tomando proporções muito maiores porque eu tenho amigos músicos de outros países que estão querendo participar, e aí, sei lá, vai virar uma coisa que eu nem sei o que vai ser, mas assim, tudo muito devagar, tudo muito tranquilo, pelo menos no meio da arte e com relação às marcas é meio isso. Tem muita gente que tá... Tem muita gente que acha que máscara e luva é uma coisa que ainda assusta e que você vai perder clientes desse jeito e tá meio... E esse exemplo que você trouxe de que as pessoas estão agindo de duas... Você percebe que elas agem aí em Los Angeles de duas formas diferentes, pelo menos de duas formas opostas em alguns momentos, uma pessoa desconfiando muito e achando que... tendo preconceito com gente e outras acolhendo muito, é o que se reflete na marca, porque a marca é feita com gente, acho que isso está muito claro pra nós agora, né? A Dani Junco que trabalha com empreendedorismo ela é muito legal, ela tá colocando aqui que a campanha cestou do Gerando Falcão que ela gostou, achou muito boa e o Beleza de Mãos Dada para a Renda a Manicures da 321 Beauty, ela também achou muito legal. Nisso, aí eu queria levantar um outro ponto do começo ali da história do Madeiro que eu sinto um despreparo. Tem a marca em si e tem a pessoa que representa a marca, né? Quem é o porta-voz da marca. E muitas vezes quando eu vou treinar uma pessoa eu percebo que a visão dela de mundo chega antes do conteúdo que ela precisa transmitir e eu acho que ali foi isso que aconteceu. Quando você está dentro de uma marca você tem a sua visão de mundo pessoal o dono ali no caso que foi ele ou um filho ou seja lá quem for é como a gente tem o presidente ele representa uma marca que é o Brasil, né? Vamos colocar isso numa amplitude. E muitas vezes a opinião dele particular sobre as coisas não é que ela não precisa existir mas ela não pode ultrapassar a marca que ele representa e é isso que ele não consegue fazer e foi mais ou menos isso que aconteceu com o cara, né? Então acho que as marcas elas são gente são feitas de gente talvez isso que a gente esteja observando. Eu concordo que tem o elemento feita de gente mas eu acho que o grande choque que acontece agora ele é muito porque tem marcas que a gente começa a consumir porque a gente conhece os valores e existem produtos produtos que a gente gosta por causa daquele benefício funcional dele tem aquele shampoo que eu adoro que ele deixa o meu cabelo de um determinado jeito tá, qual é o posicionamento político desse shampoo? Eu descubro depois eu gosto do shampoo primeiro aí depois eu descubro ah não eu não vou dar meu dinheiro pra uma marca de um cara como esse então eu acho que existem os dois caminhos que são importantes você se conectar com valores de marca e passar a consumir aquele produto e tem várias marcas dentro desse universo e o contrário você gosta do produto e vai descobrir quais são os valores dela e às vezes os valores dela são de propósito arrancados da tua frente a pessoa não quer falar a pessoa não quer por quê? porque sabe que o que acha não é popular ou sabe que o que acredita não é o que todo mundo gosta ou fica nessa posição onde é muito interessante só pra ela onde ela ganha aí não somente o cara do madeiro mas eu consigo mencionar fora desse contexto de pandemia gente que ganha pink money gente que é por exemplo dá super pink money quem não sabe são pessoas que aproveitam explica dá um disclaimer o pink money é como a gente chama no mundo da comunicação marcas que dirigem comunicação e produtos pra comunidade LGBT queer e na real eles não acreditam ou não são integralmente apoiadores e aliados dessa causa sabe aquela marca que aparece sempre na época da parada gay e depois some tem gente precisando de apoio o ano inteiro então no mês de a gente botar o marco-íris no produto e celebrar aquele mês tem muita marca que faz mas e quando aquele político tava tentando passar uma pauta super homofóbica onde é que tava essa marca pra debater sobre isso e pra chamar seus consumidores a lutar contra então essas questões onde as marcas se valem de valores pra vender mais mas não seguram elas não arcam com o que representa a comunicação delas elas são muito comuns e nesses momentos de crise como a gente tá vivendo agora pandemia crise econômica guerra de classes rico versus pobre a gente começa a descobrir eita então quer dizer que aquele hamburguinho acha isso que pena ele era tão gostoso mas não dá é mesmo que tem pessoas né é bom que tem pessoas que eu não curtia tanto antes agora eu tô olhando alguns artistas ontem eu tava falando com a Karine sobre isso que é engraçado nesse momento a gente tem o mesmo acesso aos meios de produção existiu uma época no Brasil há muito tempo isso é legal pra Oli também ela pode pensar e agora tá na terra do cinema quando a gente tinha o Mazzaropi aqui nos filmes antigos a gente era muito competitivo ele foi muito famoso a gente foi muito famoso no cinema porque era todo mundo tinha a mesma câmera porque só existia aquela então a gente tinha a mesma câmera que os Estados Unidos tinha aquilo Alemanha todo mundo tinha aquela câmera pra fazer filme porque só existia aquela tecnologia e aí com a criatividade a gente era super competitivo aí hoje é muito difícil pra gente aqui no Brasil fazer um avatar todo em 3D piriri é difícil em termos de técnica de quantidade de gente de tecnologia mas de recursos e agora que tudo parou e todo mundo tem o seu celular o Instagram o Face a gente voltou a ter competitividade o conteúdo voltou a ter um pouco de ser o rei porque as vezes a tecnologia ganha do conteúdo e nessa história eu começo a me sentir próxima de gente eu começo a responder pros artistas eu tô vendo o artista eu marco tô vendo você aqui no meu sábado eles respondem pra mim gente a gente parece que eu tô todo mundo mais junto no mesmo nível outro dia eu pensei na Madonna gente a Madonna falou que queria fazer um musical e aceitar as sugestões olha a Cheirinha que a leve gastando tempo sugerindo pra Madonna o que ela devia fazer mas o meu gancho era tem pessoas que estão fazendo coisas muito legais a Anitta tá fazendo coisas muito legais a Xuxa tá fazendo coisas muito legais a Anitta tem aula com pessoas diferentes todo dia e ela abre essas aulas e as pessoas vão acompanhar então tem muita gente você conhece a pessoa para além daquela imagem como ela tá na casa dela do jeitão dela do drama dela e com as dificuldades dela e isso é muito legal na Anitta porque ela mostra que ela tá morrendo lá pra aprender um negócio em francês que tá muito difícil você começa a olhar um outro jeito quem coloca a sua visibilidade a sua potência pra ajudar a sociedade nesse momento do jeito que pode e quem não que é exatamente o que as marcas fazem segundo o Téo tá falando né você tem marcas que vão lá tiram o dinheiro de campanha e vamos financiar cientista a Xuxa pegou mandou vir lá da marca de sabonete da Xuxinha que ela tem ela falou eu quero quatro caminhões que eu vou levar pras comunidades eu não quero a Xuxa sem sabonete em casa se puxa o sabonete eu posso ajudar antes de qualquer político qualquer grande marca qualquer corporação fazer a Xuxa fez a Xuxa fez imediatamente quando ela viu que a coisa era séria ela fez a primeira grande doação no Brasil acho que depois dela veio a dona do Magazine Luiza vieram marcas assim mas a Xuxa foi a primeira a reagir eu desenvolvi um respeito eu já tinha um carinho mas agora por um respeito gigantesco por ela citaram o Magazine Luiza aqui como uma boa comunicação não lembro mais quem foi mas alguém disse aqui no Face que o Magazine Luiza era uma boa comunicação e citaram como ruim todas as campanhas do governo a Dani até comentou aqui todas as campanhas do governo pecem independente do partido mas mesmo para mostrar seu ponto tudo raso não sei você concorda? consigo dar dois dois exemplos de coisas horríveis para se fazer em comunicação independente de partido primeiro fazer e dizer que não fez isso é a principal eu acho que talvez seja a mais antiga regra de comunicação na internet você como uma marca nunca publica uma coisa deixa as pessoas verem e depois apaga e depois diz que não fez é fake news é que fala fala que é fake news isso é fundamentos da comunicação você não se acovarda e joga na audiência a responsabilidade do que você fez o governo a gente fez isso com uma campanha e ainda está rolando o próximo enfim a investigação sobre isso e o segundo caso que no momento em que o governo disse que ia liberar e foi uma grande pressão para liberar apoio a renda básica para o momento da crise de brasileiros ele quis liberar 200 reais e uma série de políticos da oposição brigaram e conseguiram elevar esse número para 600 e o governo assumiu essa vitória da oposição deles como algo absolutamente deles como se eles tivessem proposto isso e na sequência ao comunicar isso disseram que essa era uma ajuda da federação do governo e não dos estados eles utilizaram momentos de comunicação de uma renda para vulneráveis para assumir um posicionamento político egoísta e reforçar uma comunicação de separação no momento que precisa estar todo mundo junto e a gente vê o Brasil não importa quem é o governador e o presidente a gente precisa como nação estar se protegendo você vê uma comunicação que representa o espírito nacional que é a comunicação da federação do governo fazer uma distinção clara entre o que é governo e o que é enfim é estado isso é muito muito feio isso é como se fosse uma marca tentando se separar da categoria e dizer olha só eu faço isso mas não faço do jeitinho desses outros aqui não é tão mesquinho que a gente sabe que as marcas brigam mas a gente não vê esse tipo de coisa feio muito feio então peraí o que aprendemos até agora com o Théo nessa maravilhosa conversa com o Théo e com o Lívia sobre comunicação não apelar para fake news não fui eu não fiz isso eu não sei eu não vi a sua comunicar seus valores verdadeiros porque em algum momento eles aparecem é uma maneira de comunicar o que você é fazendo não dizendo se você precisa explicar para as pessoas que você é muito bacana provavelmente não está fácil de perceber isso é então eu acho que também é ai fugiu é deixa eu lembrar que eu ia falar que sim gente Bel você faria se eles chamassem eu podia me perguntar no Sheili você prepararia o Bolsonaro para eu preparo pessoas para falar em público você trabalharia como publicitário para o governo se eles chamassem não e nada mais a dizer sobre isso não assim a explicação para mim é muito evidente eu trabalho com marcas que afetam positivamente o sistema da sociedade esse foi sempre meu posicionamento eu não preciso do Bolsonaro para dizer um não para trabalho nós e eu acredito que eu e você Sheili a gente tem isso um pouco em comum nós somos hackers a gente nem sempre entra no lugar mais divertido mas a gente sempre entra nos clientes com uma tarefa de deixar melhor mas é preciso estar aberto a querer ser melhor é preciso estar aberto a entender outras perspectivas eu acho que os nossos grandes clientes eles todos tem isso em comum nós somos lá dentro agentes de mudança agentes de transformação e a minha resposta absoluta para dizer que não trabalharia com o governo é porque eles nunca deram nenhuma abertura nenhuma prova nenhuma chance de que há diálogo eles se fecham dentro dessa camada de apoiadores não é uma câmara de eco porque você fala e escuta a mesma coisa somente não há comunicação há eco então eu só trabalho e acho que é onde eu tenho a ajudar a cadeia de pessoas que isso vá para todo mundo e o governo ele não faz ele não comunica para todo mundo ele comunica para uma parte privilegiada que concorda com eles e acho que nós inclusive como comunicadores a gente tem um papel social de fazer a cultura avançar se a política ela retrocede então eu acho que eu tenho muito mais a agregar para o Brasil aqui fora do que lá dentro sim e pensando nisso dá para linkar com outros aprendizados que é de simplesmente dizer eu não sei que é uma coisa que parece que é uma grande novidade para muitas marcas virar que foi o que você falou do Bradesco né não sei o que que o que que é fazer não sei como lidar com isso mas a gente vai descobrir juntos parados vamos ficar também então e que foi meio que acho que aconteceu na Itália também e em outros países que acho que foi eu não lembro se foi o presidente ou se foi algum governador de algum estado mas que ele virou e falou assim não a Itália não pode parar aqui não sei o que e a gente vai continuar saindo e a economia não vai quebrar e não sei o que uma semana depois várias pessoas morreram e aí ele então mandou um comunicado geral falando eu não sabia o que eu tava falando mas eu acho que é uma pandemia mesmo e agora tem vídeos dele saindo pelas ruas brigando com as pessoas que tão passeando com o cachorro falando para de ser louco volta pra casa não sei o que eu vou te dar uma multa e tá uma coisa mais séria mas é muito legal ele sai com as portas do carro então ele se arrependeu tanto que além de se arrepender de pedir desculpas ele tá fazendo o todo possível pra ele enviar o fato dele ter dito que não era nada sendo que agora ficou muito provado que é uma coisa muito séria queria avisar todo mundo que eu tô lendo tudo que vocês estão mandando é e eu tô vendo que vocês estão todos meio quietos porque o papo tá super bom né mas tem alguns comentários aqui porque eu tô vendo as pessoas de sempre que sempre comentam tá todo mundo quietinho assim só assimilando a Edilene tá comentando que ela acha que quem faz a propaganda ou marketing do governo federal deveria mostrar valores transparência é tudo além da verdade naquilo que se propaga total é bem isso né cheguei muito atrasada cheguei atrasada tô gostando é isso aí Dara tamo junto nós estamos aqui não tem problema nem chegar atrasada no papo porque a gente tá super empolgado no papo que é um papo bom mas sabia que eu respondi o oposto de você Théo quando me você faria você treinaria o Bolsonaro eu falei com certeza sem dúvida nenhuma eu já tive oportunidade de trabalhar por quê né porque o meu treinamento ele é um pra um e eu tive oportunidade inclusive no final do ano passado de treinar uma pessoa que ia se candidatar a um cargo muito importante aqui ela tá dentro do partido estavam definindo quem seriam os candidatos é um partido que eu não tenho tanta afinidade não é um partido que eu detesto mas é um partido que eu não tenho tanta afinidade me chamaram pra treinar esse político e foi uma experiência tão interessante porque apesar de nós não termos a mesma visão de mundo ele é uma pessoa que quer tanto aprender uma pessoa tão legal inclusive por isso que me contrataram porque é um cara tão nerd que não tem tanto carisma ele não é o falador que hoje em dia nessa sociedade de espetáculo quem fala mais e tal pode enganar que sabe mas ele realmente sabe e se ele fosse o candidato eu votaria no cara porque eu nunca vi uma pessoa com tanta vontade de aprender claro que teve momentos onde o que ele falava denunciava alguns valores que eu discordo e a gente teve que discutir isso de forma profunda porque não dá pra ele falar algo como isso vai bater justamente ao meu trabalho então eu imagino que se uma pessoa me contrata ela realmente quer aprimorar a comunicação e que se fosse o caso do Bolsonaro eu ia fazer o meu melhor inclusive pra discutir coisa mais profundamente em relação a como ele constrói discurso então eu com certeza porque eu já tenho até marcas que me que me chamaram e que são marcas muito questionáveis mas eu sempre penso assim quem diz que ela vai me influenciar e não eu a ela mas no meu caso eu tô ali na cara esse hacker lá dentro a gente entra como uma cembozinha de transformação mas eu pessoalmente acho que o que eu tenho de troca pra aquela estrutura pode fazer mais mal do que bem se isso descer pra enfim pra sociedade como um todo eu não acho tão positivo assim não é tentativas tentativas se tem um espacinho pra tentar fazer alguma coisa mas é por isso que eu te amo sabe que minha gente vou contar uma coisa que não contei pra ninguém eu acho que eu contei pra uma pessoa só vou contar já falei pronto me perguntaram se eu não vou ser candidata a vereadora sabe que balançou que da hora o meu voto tem o meu voto tem também nessas coisas de diretório acadêmico porque eu sou essa pessoa que eu quero ir lá e tentar resolver alguma coisa fazer alguma coisa que coisa de pandemia virou do lado avesso acabou que eu não não consegui me dedicar a olhar isso de verdade a questão é que poderia dar todas as coisas que eu faço o grupo que eu coordeno de apoio a vítimas de violência sexual as unidades as coisas mas foi algo que porque eu eu sou essa pessoa que eu não gosto de quem fica reclamando se você tá reclamando do mundo vai lá e faz alguma coisa tá reclamando vai lá e faz e aí talvez fosse a oportunidade de tentar fazer algo mas não sei você tá contando aqui eu acho que uma das coisas que as pessoas perderam um pouquinho de perspectiva e é que talvez a gente nunca tenha tido um cenário pandêmico como esse que tá acontecendo agora porque talvez esse seja o primeiro grande problema sistêmico o problema de rede que a gente tá tendo a gente acha que o problema de rede é a internet quando ela não tá bom o problema de rede é isso uma pessoa infectada infecta mais três e cada uma mais três cada uma mais três de repente a gente tem mil e duzentos pessoas infectadas por causa de quatro pessoas que saíram na rua isso é uma rede mas é uma rede de virulência tem uma outra maneira da gente observar essa rede que é isso que você tá mencionando você é uma pessoa que faz e o que você faz impacta dez pessoas se essas pessoas se sentirem motivadas a também impactar positivamente mais dez pessoas com o que você fez essa é uma rede que neutraliza e que luta contra o problema que a gente tem então eu acho que é importante a gente entender que estamos cada vez mais à frente de problemas em rede a pandemia é literalmente um problema sistêmico um problema de rede a solução pra ele também é um problema de rede uma solução em rede a gente não vai conseguir passar por isso isolado a gente vai precisar do nosso isolamento se dar as mãos de longe e desenvolver iniciativas e fazer nascer mais do que a gente tá fazendo se a gente não tá em rede suficiente pra que a gente consiga passar por isso é preciso que todo mundo fique quarentenado pra que a gente ajude todo mundo é também sei lá o momento da gente olhar pra dentro e ver o que mais a gente pode fazer por todo mundo eu acho muito legal que você pode ir pra esse caminho político porque a gente precisa até a sua parte primeiro todo mundo falando aqui Sheili nas 20 de novembro eu votaria em você legal eu voto eu também tá todo mundo dizendo que vocês estão me empolgando se você fizer minha campanha Théo se você fizer e você tem que atuar Olivia mandar vídeo daí mas é meu voto vai para até essa palavra que a gente começou a usar mais há um sei lá acho que uns 3 anos a gente tem usado mais a gente tem usado que é sistêmico acredito que até pessoas muitas pessoas nem sabem exatamente o que quer dizer sistêmico que é quando a gente fala de sistema que a gente funciona como um sistema eu tenho meu sistema que é por exemplo eu sou um sistema vivo os órgãos tem que funcionar um com o outro tudo bonitinho a minha família é um sistema e o meu sistema interfere no sistema do meu vizinho a cidade é um sistema e ela interfere com o outro então nós somos sistemas vivos e um interfere no outro e a gente forma um grande sistema coletivo e pensar isso assim vai fazer esse efeito de rede que o Théo tá falando não tem como um sistema não interferir no outro e agora a gente fica com isso muito mais claro porque a China que era tão longe tá aqui começou mais já tá aqui tem muita gente que até tem esse preconceito que tá rolando agora esse preconceito até a gente chama como que a gente chama esse preconceito étnico xenofobia é xenofobia mas é racismo também se for aqui nos Estados Unidos a gente considera xenofobia racismo aqui nos Estados Unidos mas é também xenofobia bem interessante que eu acho que foi até o ministro da saúde que falou e é real a gente poderia ser considerado também os disseminadores do Zika porque começou no Brasil então do mesmo jeito uma pessoa pode olhar para um chinês e dizer a culpa é sua eles poderiam olhar para a gente e dizer a culpa é dos brasileiros e não tem jeito quando a gente é um sistema único esse vírus joga na nossa cara se a gente quer sistema que um sistema interfere no outro que todo mundo junto forma um todo que é o que tanta religião tenta dizer era que eu ia falar mas eu não queria puxar para isso mas é várias pessoas para além da religião como a gente consegue ter uma ética que quer ter uma discussão antiga como a gente tem uma ética despida de moralidade e religião tem pessoas como a gente constrói uma ética universal que englobe todo mundo que não precise passar por religião mas é uma tentativa de muitas religiões a gente tentar mostrar que somos um que uma coisa interfere na outra que a gente precisa influenciar no mundo sim que a natureza e a gente não são coisas separadas nós não somos a natureza exato e assim que elas são sem a gente inclusive o Eval Harari do Omo Deus 21 lições para o mundo que é hoje talvez um dos grandes historiadores sobre passado presente futuro que a gente tem ele é um super bestseller o que ele vem falando o que ele vem defendendo é exatamente isso hoje quando a gente escuta nacionalismo a gente vai direto para essa imagem do Trump, a gente vai direto pra essa imagem de conservadorismo e na verdade, nesse momento de rede que a gente está vivendo de sistema que a gente está vivendo nacionalismo significa se preocupar com o sistema global o Yuval Harari, quando ele esteve aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ouvir ele falar e ele usou todo o tempo que ele tinha aqui no palco do Santander, inclusive sobre o sistema global para falar sobre isso se você é um nacionalista e você quer cuidar do seu país nesse momento você precisa olhar para o mundo inteiro, porque não existe como a gente estar bem no Brasil se 90% do lixo do oceano está vindo de outros países, como a Índia, por exemplo, então nós brasileiros temos que prestar apoio à Índia para que a gente consiga ter o mesmo oceano limpo se a gente não consegue no Brasil estar bem, se existe uma doença se alastrando na China a gente não consegue no Brasil estar bem se a gente tem um problema político-econômico acontecendo nos Estados Unidos, então ser nacionalista não é fechar fronteiras e gritar o nome da sua bandeira, não, é entender como o teu espaço se relaciona com os outros e isso é sistêmico do mesmo jeito que a pandemia é sistêmica porque ela não para em barreira ela não para em país, ela vai para todo lado, a gente precisa também romper essas barreiras egoístas da gente de um mundo velho, né, um mundo sem conexão e ser mais, ajudar mais pessoas e enxergar mais o que a gente pode fazer e eu acho que a gente está tendo a chance de ver isso agora quando a coisa, né, ela entra nesse lugar sensível e a gente fica isolado e a gente fica preocupado eu acho que também nasce um pouquinho mais de sensibilidade na gente para enxergar o que a gente precisa fazer eu não acho que a gente volta para a normalidade nunca mais porque eu não acho que a gente é capaz de ignorar o que a gente está vivendo agora a gente vai ter uma pós-normalidade depois disso um mundo muito diferente e eu acho que é um momento importante da gente sacar o que a gente tem que levar daqui para frente e o que a gente quer que as marcas façam ao nosso lado nesse caminho novo Preciso só avisar o pessoal do Insta que nós vamos cair do Insta em 3 minutos então se a gente cair porque aqui ele derruba a gente em uma hora nós vamos terminar a conversa ela está terminando mas só se a gente cair de repente vocês não estranhem porque aí em uma hora a gente está aqui no Face e eu vou te contar quem que está assistindo a gente, Olivia para a gente poder fazer o nosso incrível berro porque a gente vivia dando berro junto e daí nós vamos dar um berro por você saber que essa pessoa está nos assistindo Posso falar o nome dela? Pode, estou me preparando Fala Helena Martins está nos assistindo a Heleninha Ai, eu assisti uma... Ai meu Deus como que fala mesmo que a gente vai na ordem de segunda-feira e faz as... Oi? Abertura Isso Eu assisti uma abertura uma live de abertura dela o outro dia me deu uma saudade de ficar cantando junto Ai, que demais Vou explicar Eu e a Olivia nós nos conhecemos na Ordem Princípio e Luz que é o grupo místico que eu frequento que prega a liberdade de fé não é um grupo religioso Na verdade na verdade a gente se conhecia no Facebook a gente se conhecia no Facebook antes e descobri que ela também ia para o mesmo curso mas eu não lembro se você postou alguma coisa e aí eu falei nossa, sério? você vai? que doido isso não sei o que é o que a gente se encontrou lá no curso mas eu já tinha você no Facebook que eu nem sei como tipo e a é a nossa mestre ela que que criou esse lugar eu só sou essa pedra preciosa lapidada que ainda está em processo mas eu era bem mais bruta antes por causa se eu mas é se os senos não me conheceram há 12 anos atrás gente cara olha foi cada processo que eu passei na minha terapia normal e a minha psicóloga falando mas como que você sabe tudo isso? eu falava Ordem Princípio e Luz tipo todo ensinamento o pai sozinho a gente pede ajuda né quando a gente está Theo nada a ver com o nosso papo você pede ajuda pra onde quando você está nada a ver com o papo da marca falando de comunicação você pede ajuda pra onde quando você está zoado? qual que é o teu processo de sair do da bad vibes quando você entra num ciclo aí pra onde você corre? nesse momento da vida dele ou na vida de uma geral? desculpa super curioso eu 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 sempre falo pra você que eu sou um explorador que eu estou sempre em movimento eu estou sempre procurando alguma coisa então meio que eu já fui pra todo canto cheio ali procurando religiosidade procurando esclarecimento eu acho que principalmente depois do falecimento da minha mãe alguns anos atrás em que né tudo entra em movimento depois disso se pergunta tanta coisa eu achei eu achei muita paz na na minha falta de resposta a real é essa assim eu não não tenho nenhuma grande energia que me guia eu acho que acordar todo dia e fazer melhor do que ontem é é de uma grandiosidade enorme assim generosidade de ajudar como pode eu acho que eu não preciso de nenhum chefe na nuvem pra eu fazer a coisa certa não me motivo muito de saber que a gente faz as pessoas sorriem e isso me preenche e assim segue eu acredito na regrinha de ouro né passa pro outro que você gostaria e eu gostaria de um monte de coisa ai que pouco eu preciso de uma chave mulher na nuvem que é ele minha no caso e a minha terapeuta Juliana eu até entrevistei ela outro dia aqui preciso de uma pessoa na nuvem eu quero acreditar nessa pelo amor de Deus um homem nas nuvens não uma mulher pelo amor de Deus ai gente eu tô muito feliz que vocês estão aqui hoje nesse domingo no horário nobre era domingo que eu me encontrava com a Olivia e agora eu tava fazendo live todo dia essa semana pessoas lindas maravilhosas que me acompanham eu não vou entrar todo dia com live eu vou me preparar emocionalmente pra palestra do Creative Mornings tá todo mundo convidado já divulguei aqui pra divulgar mais pra quem quiser vocês podem se inscrever e estar dentro da sala junto com a gente né quero agradecer muito você ter aceito esse convite Tel mais do que agradecer Olivia eu tô com vontade de chorar porque vamos fazer mais por favor vamos sim troca troca eu tô chorando aqui sabe como é o que chamava troca troca até começou olha não sei se eu quero saber a gente só falava de sacanagem era sacanagem com um sentimento uma brincadeira de bom ah entendi com sentido tá bom então os nossos assuntos eram maravilhosos era assim a sua primeira vez o bolo mais fenomenal que você já levou começamos com esse tipo de conteúdo e aí a gente vai pra outras coisas né e convidados como eu tô fazendo sozinha agora o Gabi abandonou olha eu aqui desse lado ainda achei essa conversa um tesão então maravilha ai gente deixa eu ver ó o Vitor Muramatsu que é um maravilhoso amigo também ele falou que um plot twist nessa live um clickbait de live sobre comunicação vira pré-candidatura eu sabia é isso você não tá explicando como se comunicar como se vender melhor você tá postando sua marca aí já jogou assim ó gente vem tá aí ai senhor vai fica assim pra frente joga e solta assim você fica meio ó é isso é isso que estão até agora minha mãe querida que tá me assistindo agora e deem recados finais o que vocês acham gostoso qual o recadinho que vocês podem dar pra gente aí no que a gente pode prestar atenção o que que vocês o que que tá inquietando vocês ou alguma recomendação que vocês têm feito que tem deixado a vida de vocês mais plena e que a gente pode copiar a vida plena que pode copiar eu acho que façam bem pra vocês e parem de querer sair de casa é isso achem esse lugar confortável onde você tá se você puder né eu acho que se sentir bem consigo mesmo com a sua com a sua com tudo seu né faz parte é tão confortável quanto um sofazinho aconchoado assim então é um bom momento pra gente olhar pra dentro sabe aquela que é todas aquelas vezes que a gente queria que o mundo desse uma parada pra gente respirar o mundo parou essa é a chance da gente respirar então isso não precisa ser um castigo somente pode ser uma bênção então se observem se passam bem e escolham bem daqui pra frente seja o seu o seu sofá aconchoado peguei e se eu fosse dar uma dica pra quem tá ficando em casa e tá ficando muito angustiado solta essas feiurinhas todas você viu um exercício que a gente fazia bastante no curso de teatro que todo mundo ficava numa rodinha e se contorcia tipo contorcia o corpo todo contorcia o rosto todo e solta um bruído qualquer solta todas essas feiurinhas pra fora não deixa faz mal é porque é isso a gente fica se achando louquinho e tal mas não solta solta tudo que a gente é tudo bicho tem que soltar não pode achar que você tem que ficar certinho e bonitinho em casa também e a quarentena é linda não é a quarentena é difícil tá tudo certo também ok muito obrigada meus amores vejo você linda tchau pô ai deixa eu ver aqui interrompo tchau linda que tava assistindo xili divide o meu insta com a galera aí que eu não tenho face hã? divide o meu insta com a galera que eu não tenho face é a roupa o que mesmo? eu já bota o link lá que é muito longo pra falar aqui 01010100 é óbvio não, peraí eu vou copiar aqui eu já parei a transmissão agora só estamos nós aqui ah, então tá bom então gente, essa é a minha casa vou fazer tour pela minha casa é, tô fazendo couchsurfing mas esse é o Billy hi hi Billy você tá sorry eu não tenho a minha casa pronto ele não tem face você tá no face ainda eu deletei o meu você tá no face eu tô qual que é o seu face mesmo? ah, eu tenho que marcar não consegui Olivia Godoy, né? oi? Olivia Godoy no face eu não consegui mostrar você é uau ai, gente eu tô ensinando pro Billy como fazer escondidinho de abóbora não sei se deu certo sei lá vai ficar meio mole mas vamos ver ah, lindo inclusive, cara eu não come vou abrir meu iFood aqui agora também tô com o meu bloco aqui aliás, tô namorando oi namorando não vai tô quem sabe quase namorando eu tô como assim você tá namorando? quem que você tá namorando? não tô quase tarde não tô vem cá vem conhecer a Oli e o Théo o Théo já viu foto, né? mas não viu pessoalmente esse é o Ricardo meu padre oi oi tudo bom? esse é oli tá em Los Angeles e esse ah, ele viu o seu vídeo escovando dentes vai querer diminuir a luz agora olha eu quero te mostrar pra todo mundo é esse pessoal aqui olha esse pessoal lindo maravilhoso ai que gostosinho oi gente eu vou eu vou desligar tchau eu vou desligar porque eu preciso comer vai vamos beijo beijo tchau gente tchau Théo lindo muso beijo que bom que você veio vamos olhar depois lá no eu vou olhar no face como que ficou a imagem ah, deixa eu falar de gravar também contra mim oi oi ame oi oi oi